Quem é a esposa do Bolsonaro? A essa altura do campeonato é fundamental perguntar isso, porque afinal de contas, se Bolsonaro está na frente das pesquisas e tudo indica que ele pode ser o presidente, nada melhor do que conhecer a primeira dama. Primeiras damas, em geral, são mais influentes do que a gente imagina, mesmo as mais quietas. Aliás, as mais quietas são realmente as mais influentes. E nesse caso, a esposa do Bolsonaro, ela tem tudo para ser influente, porque a maneira com que ela se casou com o Bolsonaro já define tudo, os graus de participação que ela tem na casa do militar. Ela é evangélica, o Bolsonaro tradicionalmente católico, ele se deslocou para a igreja evangélica por influência dela. O Bolsonaro não é afeito a cuidar de pessoas, cuidar de pobres, muito pelo contrário. Ele adora pisar na garganta de um pobre para ver a língua sair. Mas, parece que a esposa dele, ela tem uma predileção por fazer trabalho social dentro da igreja. Inclusive, foi ela quem trouxe os surdos para a campanha do Bolsonaro. É claro que até hoje há uma terrível incógnita a respeito do que os surdos aprenderam e não aprenderam com ela. Por exemplo, eu acho que foi um péssimo aprendizado ela traduzir para a língua de Libras a expressão kit gay. Eu acho que não foi uma boa. Mas foi ela que fez isso para que o Bolsonaro pudesse se comunicar com os surdos e informar aos surdos que anti-surdos homossexuais. Uma outra questão também que fica pairando no ar é a imagem da Michele. É Michele o nome dela, Pedro? Sim. É Michele o nome dela. Pedro está aqui ao meu lado. Ele demorou para responder. Por quê? Porque ela é tão recatada, ela é tão apagada, ela é tão na dela que ninguém se lembra do nome dela. Mas a Michele não é Michele Temer também? Não, é Marcela Temer. Marcela Temer. Já estou substituindo. Mas a beleza é tão grande quanto. A Michele é tão bonita quanto a Marcela. Na verdade, sim, linda mulher do Bolsonaro. O que é muito estranho, porque o Bolsonaro tem um mau gosto já comprovado, inclusive pelo fato de ele gostar dos filhos dele. O fato de ele gostar dos filhos dele já mostra o mau gosto que ele tem. Mas no caso da esposa, parece que não foi ele que escolheu. Parece que ela que o escolheu. O que também revela um péssimo gosto dela. Mas, enfim, o importante é saber que a Michele, ela, infelizmente, tem uma mácula. Ela foi acusada de nepotismo. Ela teve que ser mandada embora do emprego dela. Qual? Porque o emprego dela era a de assessora dele na Câmara dos Deputados, o que não pode. Então, já começa aí este casal criminoso tentando ser primeiro-damo e primeira-dama na República. Ora, mas vamos deixar isso de lado. E vamos deixar a Michele trabalhar. O que ela pode fazer? Ela pode ser o modelo da mulher da República Bolsonarista. Como que é o modelo da mulher da República Bolsonarista? Esse modelo é fundado pela base teórica do governo bolsonarista. No caso, em relação a mulheres, é uma mistura do homem mais imbecil do sistema solar, que é o Olavo de Carvalho, junto com a figura mais amorfa, uma figura que só tem capacidade de ter alguma morfologia quando está dentro de um vasilhame, que é o Pondê, o Felipe Pondê. Então, montado por essas duas figuras, há aí, digamos assim, a silhueta da mulher ideal para a República Bolsonarista, que é aquela mulher que tem que ser recatada e dolar. Uma versão já conhecida, mas agora renovada em termos militares. Porque, além de recatada e dolar, ela tem que ser evangélica. E ser evangélica, no caso do Bolsonaro, é ser adepta, não dos evangelhos, mas sim da parafernália do demônio, do capeta, proferida por pastores como o Malafaia. Que é gente que não tem a mínima noção da palavra de Jesus. Porque a palavra de Jesus implica amor e a palavra do Malafaia implica em ódio. Ódio a tudo quanto é gente, ódio a minorias. Ele odeia até ele próprio. Mas vejam, essa questão da Michelle ser recatada e dolar e ser evangélica é que faz com que apareça aí aquilo que o Pondê quer que seja a mulher brasileira. Submissa. Essa é a ideia principal. Submissa. Manda em casa, mas manda em termos de uma moralidade, de uma atuação, de um pastoreio que é extremamente nefasto para qualquer tipo de mulher. Ou seja, a Michelle é aquela pessoa que o Pondê diz que é a mulher ideal. Aquela mulher que o Pondê diz, literalmente em artigo dele, a mulher manda em casa e o marido obedece porque o marido quer um prato de comida à noite e quer sexo. Eu acho fantástico que o Pondê nunca tenha tido um relacionamento de reciprocidade, onde as pessoas não estão juntas por um prato de comida, nem por serviços, nem por favor, nem muito menos por troca de sexo, troca de atividades sexuais. As pessoas estão juntas. Os casamentos acontecem na modernidade, diferentemente dos tempos aristocráticos, por amor, por incrível que pareça. O casamento por amor é fruto da modernidade. O casamento por interesse, por conveniência, é fruto do período anterior à modernidade. A modernidade libera os operários para se empregarem em qualquer fábrica e libera as pessoas todas para poderem amar. Porque dado que agora ninguém mais tem bens, ninguém mais tem terra, as pessoas podem se encontrar pelo amor. O Pondê não sabe o que é isso. Ele ainda está vivendo o sistema de troca de favores. Então ele acha que a grande descoberta feminista dele é que as mulheres mandam em casa, mas mandam porque os homens querem um prato de comida quente quando chegam do serviço à noite. Esse tipo de relacionamento pode existir, mas ele não é o padrão da modernidade. Ele não é o caminho da história. Ele não é para onde vai as relações. As nossas relações amorosas cada vez ficam mais livres, mais independentes. Cada vez mais é possível viver com o outro por amor. Esse é o padrão que o Pondê desconhece e o Olavo do Carvalho nunca teve nem cheiro disso. São pessoas que se relacionam com mulheres a medida que elas são serviçais. E eles acham isso o ideal. No caso, aí, a Michele parece ser esse perfil. E talvez por isso, o Bolsonaro a obedeça ou finge que pode obedecê-la, dado que ela não tem nenhuma manifestação, a não ser essa troca de serviços. Ou seja, ser a rainha do lar. Infelizmente, é essa república que está se montando e, talvez, o meu amigo Ricardo Mantovano, meu amigo do peito, fique feliz e que todas as mulheres agora sejam assim. Da minha parte, eu duvido que as mulheres vão concordar com isso. E elas vão dar uma bicanca nas nádegas desta república bolsonarista, logo que elas puderem, ou antes mesmo do que elas puderem.